O roubo de um carro é sempre uma grande dor de cabeça, mas este está prejudicando mais de 30 pessoas ao mesmo tempo. Pessoas que são cadeirantes, pessoas que estão no Araújo Jorge, pessoas que não tem como se locomover mais para fazer perícia no INSS. E após o roubo, os criminosos ainda praticaram um assalto, que uma câmera de segurança do local registrou. Esse carro foi roubado nas mediações da BR-153 e posteriormente esse carro foi feito um outro assalto e após foi abandonado no setor Santo Hilário. As mochilas, cheias de processos previdenciários e trabalhistas, estavam no porta-malas do carro. E esses objetos simplesmente desapareceram. A maior preocupação da advogada agora é com os clientes, alguns inclusive com questões graves de saúde. Laudos médicos de pacientes que estão no Araújo Jorge, são exames, são documentos de trabalhadores rurais, de pessoas muito pobres, que não tem mais condições nem de conseguir arrumar esses documentos. São mochilas pretas com essas pastas, tem várias pastas dessa vermelha dentro das mochilas. Eu gostaria que a população me ajudasse, se alguém visse essas mochilas por aí jogadas em algum lugar, o pessoal da Limpeza Urbana pode me ajudar com essas mochilas.